A Voz do Pastor Paz e bênção a você, hoje, quarta-feira, dia 28 de abril, e nós continuamos, como em todo esse tempo pascal, lendo Atos e João, hoje João 12, 44, 50. Todo o texto de hoje é Jesus que está no templo e Ele exclama, ou seja, Ele grita em alta voz e Ele fala no finalzinho, dizendo que tudo o que Ele diz, Ele o diz conforme o Pai que lhe fala. Então, a palavra dEle é a palavra do Pai, Ele é a palavra do Pai. Nós nos alegramos com Maria Santíssima, saudando-a. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor, o Senhor, ressuscitou verdadeiramente, aleluia, ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias eternas, por Cristo nosso Senhor, amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina sempre, me rege, me guarda, governa, ilumina, amém. Conforme João 12, então o texto continua insistindo que sem adesão a Jesus, sem seguimento a Jesus, como ovelha que segue o pastor, cuja voz escuta e conhece, não acontece o conhecimento de Deus e não haverá vida eterna que Ele é e que Ele oferece. Sem entrar na água e sem buscar nadar, ninguém vai aprender a nadar. Sem treinar a caminhar e fazer um esforço, passo por passo, claro, no início com a ajuda dos pais ou outra pessoa, sem caminhar, sem tentar caminhar, ninguém vai começar a caminhar. E eu começo a sentir a alegria, a maravilha, o gostoso do caminhar, caminhando. E eu vou me dando conta das minhas possibilidades de caminhar. Assim é o seguimento com o nosso Senhor, crer em Jesus, ver Jesus. Isso só acontece praticando a palavra que Ele tanto insiste que seja acolhida e praticada. Para quem de nós, Deus, é como alguém longe, distante, ou que a gente não percebe junto no dia a dia, é porque, de fato, nós não estamos fazendo aquilo que Ele diz, é preciso fazer aquilo que Ele diz. Ele, pelo texto de hoje, mas não é só o texto de hoje, Ele escuta o Pai, Ele vê o Pai, Ele vê a vida do Pai, Ele faz aquilo que Ele vê, Ele escuta a voz do Pai e faz o que Ele escuta. Por isso que Ele é um com o Pai. Ele vai falando e convivendo com os discípulos. E os discípulos, na medida que eles convivem com Jesus, escutam Jesus e fazem a palavra de Jesus, eles percebem que Jesus Cristo vai entrando neles, vai sendo parte da vida deles. Judas fez o contrário, ele se tornou fariseu porque se distanciou de Jesus. Os apóstolos, de modo muito particular, depois da ressurreição, com a ajuda do Espírito Santo, eles começaram a ter coragem de não duvidar de Jesus. E cada vez mais, eles foram se convencendo da presença de Jesus. E essa presença, eles tiveram a coragem de proclamar, de dizer para todos, com a vida e com a palavra. Maria Santíssima caminha conosco, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam com você e sua família. Amém. A voz do pastor.